Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Vitorioso S, do Gabriel Guedes, ok? Antes de ir para o tutorial, quero mandar um abraço aí para o pessoal, aí tem uns nomes especiais aqui, vamos dar uma olhada aqui, primeiro, queria mandar um abraço para Lívia Andrade, de Votuporanga, interior de São Paulo, tá bom? O pai dela falou que ela gosta dos meus vídeos, então estou mandando aqui um abraço para ela, Deus abençoe você, depois um dia, se Deus abençoar, aí eu vou ver você tocando teclado, tá bom? Mandar um abraço para a Mari, do Rio de Janeiro, Assembleia de Deus Ministério Atos 2, ok? Um abraço, Mari, e tem o pessoal aqui do VIP 4, sempre falando aqui, mandando mensagens aqui, a Suelen, ok? Um abraço, Suelen, em Jean de Cruzeiro, interior de São Paulo, um abraço, Jean Amaro, eu já mandei um abraço aqui, tem o pessoal lá do VIP 1, do módulo 3, Ruan Levita, Roselane, um abraço para você também, tá bom? Um abraço aí para o queridão lá do Rio de Janeiro, né? Ele disse que ele é cria, né? Então ele é cria, um abraço aí para você aí, queridão, tá bom? Um abraço para todos os alunos do curso, e depois, também se você quiser aí, comenta aí no vídeo aí, que eu gravo um vídeo aí, mandando um salve para você aí, tá bom? Também eu quero mandar um abraço para o Moisés do Guarujá, tá bom? O pai dele disse que ele me assiste aí também, né? Um abraço, Moisés, Deus abençoe você, tá bom? Um abraço para o seu pai também, e não esquece, tá? Se você também quiser um abraço aí, manda aí nos comentários aí, no próximo vídeo eu anoto aí, e mando um salve para você, tá bom? Vamos para o tutorial então? Música suave de tocar, ok? E eu vou passar para vocês aqui agora, vai deixando o seu like aí, vai se inscrevendo no canal, vamos lá! Essa música, ela está em Fá maior, ok? Eu vou usar aqui acordes simples, tá? Não quero dificultar, porque eu quero que essa música seja fácil de tocar, tá bom? Então a primeira parte aqui é Fá, Ré menor, Si bemol, tá? Beleza? Então, Fá, Ré menor, Si bemol. Dedilhado você pode usar assim, ó, ou assim. Tanto faz, pode também só pulsar, dedilhado é de boa, vou só tocar, ó. Lutamos com armas de fé, eu não vou cantar, porque dá problema, né? E nada irá resistir, enquanto adoramos. Aí segura o Si bemol de novo, tá vendo? Beleza? Se for dedilhado, né? Tá vendo esse dedilhado? 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Mesma ideia para o Ré menor. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Tá vendo? Subemol, mesma ideia, tá? Vamos lá. Lutamos. Ré menor. De novo, Si bemol. Ré menor, ó. Em meio às tribulações. Aí vem aqui um Dó com Mi, ó. Tá? Deixa eu ver o tempo. Em 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No 4 é o Dó com baixo em Mi. Esse Dó com baixo em Mi você pode fazer aqui, tá? E se você tiver dificuldade, você pode fazer aqui, ó. Tá? Beleza? Ou aqui. Aí vai dar a escolha que você fizer. Então, ó. Em meio às tribulações. Da Fá, tá? Si bemol. 1, 2, 3, 4 e Sol menor, tá? 3, 4. Beleza? Vou fazer com o acorde parado, ó. Em meio às tribulações. Aí no 4 aqui, ó. Beleza? O nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Aí depois só o menor. Aí agora, a gente vai pra parte do Vitorioso É. O Vitorioso é Ré menor. Beleza? Vitorioso É. Se bemol. Na tempestade está. Fá. Depois vai vir Dó. Seu nome. Infalível. É. Ré menor. Tá? Se bemol de novo. Né? Os reinos vêm e vão. Teu trono assim está. Fá. Dó de novo. Teu nome. Imutável. É. Beleza? Até aqui, tá? Então vai ficar aqui, ó. 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 Beleza? Cai no Si bemol. Dois. Três. Quatro. Inferno. Não prevaleceu. Aí agora, são os mesmos acordes, só muda a letra, tá? Então. Fá. Ré menor. Se bemol. Se bemol. Se bemol. Agora, ré menor. Aí não vai subir, vai cantar agudo, eu não vou subir. Dó com mi. Ó. Vamos de novo, né? Fui querer falar e estou fazendo no mesmo tempo, ó. Dó com mi. Tará, 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 tará. Aí, Si bemol. Sol menor. Aí, vai pro vitorioso, né? Tará, 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 tará. Essa é bem facinha, tá vendo? Fá. Dó. Deixa eu me perdi. É, Si bemol. Beleza? Aí, agora, vai ser uma sequência que vai ser o seguinte. Si bemol, quatro tempos. Dó, quatro tempos. Ré menor, quatro tempos. Lá menor, quatro tempos. Vamos fazer com o acorde parado. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Como um trovão. Mesma sequência. Si bemol, dó. Impetuoso, poderoso, é grandioso, é... Beleza? Agora, vamos dedilhando, ó. Si bemol. Vai, Ré menor. Lá menor. De novo, como um trovão. Ré menor. Lá menor. Si bemol. Lá menor. Lá, Rá, 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 Rá. Aí, aqui, nesse final, vai ser Ré menor, tá? Poderoso, é grandioso. Aí, vai cair num dó, então. Poderoso, é grandioso, é... Vou dar esbarradinha na tecla aqui, você ignora, tá? Depois que chegou no dó, então, ó. Poderoso, é, grandioso, é, vitorioso, é, beleza? Beleza? Si bemol, Ré menor, si bemol. Si bemol, né? É, eu acho que é isso, né? Vai depois fazer como um trovão impetuoso de novo. Vai ter um solinho... Aqui, antes de finalizar. Vamos dar uma olhada nesse solinho, então. Então, o solo vai ficar aqui, ó. A base é o si bemol, né? Quatro tempos. Dó, quatro tempos. Ré menor, quatro tempos. E Lá menor, quatro tempos. Sobre o si bemol, você vai fazer aqui, ó. Si bemol, Lá. Aí, vai pro acorde de Dó, né? Mão direita, vai fazer Lá. Sol. Vai pro acorde de Ré menor. Sol. Fá. Depois, pro acorde de Lá menor, você vai fazer Mi. Dó. Aí, repete, tá? Devagar agora, ó. Beleza. Ré menor. Lá menor. Eita! De novo, né? Que der a erradinha aqui. Vamos lá. Última vez, ó. Devagar, ó. Si bemol. Lá. Lá. Sol. Sol. Fá. Mi. Dó. Aí, depois, eu só caí no acorde. Vitorioso é. Beleza? Gente, se você está querendo se aprofundar, está querendo pegar no estudo sério, tá? link do curso está na descrição para você poder estudar comigo lembra que a cifra dessa música também está na descrição de grátis para você baixar então se você quiser ser meu aluno e ter o suporte comigo tirar suas dúvidas comigo entra no link, vem estudar um abraço para você, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo tchau